e começar mais um vídeo aqui como degustando corinthes tô ganhando tudo tô ganhando todos tô ganhando todas tô ganhando tudo olha mentira olha mentira tô ganhando tudo sim ó 3 a 0 algum de vocês com o índice aí não ganhou não é uma quase demissão demissão eu ser demitido eu ser demitido jamais discute com ele não é moral para ele dá uma moral para ele site do moleque a torcida eu acho que o esse brasileiro é meu em coitado artilheiro ralante escuta não ralagem a menor qualquer o joão félix tá nem fazendo gol tá aí deixa aí tá nem fazendo gol o juiz fica com vergonha fala pra caralho fica com vergonha é igual caralho te dá uma moral vou te zoar é assim que ganha cadê que eu vou ser demitido cadê falei para o flamenguinho olibaba o elenco né muito 80 milhões e eu damos pra ele uns 20 entendeu é isso você tá aí de game não é legal com o oi tá em tá coisa em vídeo libertadores é minha brasileirão vou brigar para o brasil que se foda eu deixei ele ganhando porque é aniversário dele entendeu aí tem que deixar né sabe que foi entendendo nada mais que isso mano não ganhou porra nenhuma tem que cair mesmo é mas porra o meu também tá ué ee palmeiras é o rei dos clássicos ee savarino mandei embora fluminense horrível o que você tem a dizer horrível fluminense é horrível o fred o fred lá horrível um safado fred joga bem cara eu não me livre fred ou gabigol nem um dos dois dois que é que ele vai para a europa se é humilhado e vai baixar uma cerveja acaba o futebol e o flamengo toma 4 a 2 eiii esse não estou ali embaixo quer pesquisar quer ver a clássica ação vamos ver vamos ver a clássica ação ai eu tô em 4 eu também tô em cima né mas quem que é o líder quem que é o líder ah clássica ação é isso aí né pico espera que foque focético ah agora foca aaaah você não sabe mexer no celular ah o celular não é muito moderno né vai chico lá no x lá em cima e artilharia ah agora visão agora peguei visão, agora se focar dá pra ver o time incompleto. E pra tirar o zoom é só arrastar pra... O time do Atlético, o melhor time aí, ó. Focando, né? O time dele também tem Donnarumma, Oscar Mingueta, Júlio Condé, não sei o que que é o outro ali. Condé que você não sabe nem ler. Rona, Araújo, agora o time do Flamengo, fraquíssimo. O ataque meu que é monstro, é John Félix. Como é que é? John Félix. Fé que horrível. O cara é horrível. O cara é horrível. Não pode meter o pau no moleque agora. O moleque tá no negócio dele. Aí, quem que é a América? Minha ame começa metendo 3x0 lá em cima. Não tem ideia-se. Aí, eu não queria que eu vou tirar seu título ainda. Coitado. Você ganhou de mim 2x0, ó. Eu encontrei meu tio, olha só. Primeiro tempo. Vamos mexer no quê? Foda-se. 2x0 pra mim. Só responde uma coisa. Ih, tirar o zoom. Quem tem mais Copa do Brasil? Muito obrigado. O que é o melhor tag? Manda lá no ranking de tag. Eu estava lá, mas só porque, ó. Currupear pra você lá, ó. No Penso de Mandra. Estava é um verbo do passado. Não está mais. 4x0. Fora o mês. Fora o mês. Flamengo, caliou o meu. E o Araújo foi expulso. Araújo foi expulso. Dá uma expulsa aí, caralho. Peraí, peraí. Porra, cara. Flamengo, só... Era Havaí, mas tá bom. Segundo o mês, eu tô feliz. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Esse aqui é o meu time... É o time ganhando lá. Vai no Santa Fe, vai. Hã? Santa Fe. Oitava de final, Libertadores? Comentei antes... Antes de escorrar. Metei 5x0. E tô jogando no contra-ataque, hein? Pra depois não falar. Oitava de final já? É. Caralho, velho. Por quê? Tá em choque? Tinha super parolho, né? A boca... Porra, eu ia lá pra... Caraca, quem que é Caracas? Já pegou Caracas. Eu nem sei quem que eu vou pegar. Tu sempre pega o time pequeno. É igual no Copa Brasil. O cara vai lá e pega o CRB. Quem que é o CRB? Ceará. O único parolho que eu peguei foi o Londrina. Ô, eu tenho... Três Copas do Brasil. Duas Libertadores. Você tem quantas Libertadores? Valeu, show de bola. Não, mas é que... Já, já, na Libertadores, é eu e ele ali. Aí, agora eu quero ver. Se o caso eu perca, é porque eu tô ali só o cara. Né? Pode ir, Vista. Santa Fe, um a um, tá bom? Isso mesmo. Eu ganhei, Gabriel. Batou Caracas. Que me desconheceram no futebol. Por quê? Eu meti dois a um. Galé... Gabigol agora vai pegar o... É ebri-bragantino. O que nunca... O que sempre ganha do juro. Tá em choque? Ih, caralho. Tá em choque. Falou dele que no São Vicente não tem outro. Ah, mas porra... Ce acha que tem outro, Gabriel? Ah, eu sei. Ce acha que tem outro? Aqui não. Ele é o Me Desce? Hã? Ce acha que ele é o Me Desce? Ah, cala, cala, cala a boca. Já deu o cara jogando. Vamos. Cala, cala. Não, eu quero a sua opinião. Vamos não discutir isso, não. Porque eu tô velho. Eu me autodominei como eu me desce. Só você sabe disso, né? Coisa que a física não permite. Vou colocar ele aqui, ó. É, domingo você vai ver só. Rapaziada, quando for a oportunidade final, a gente vai se pegar mesmo? Vai. Vou ficar até lá, rapaziada. Primeiro jogo, segundo jogo, não vou mostrar, não. Segundo jogo, não vou mostrar, não. Tá em choque. Não quero mostrar. Tá junto a muito coisa. Olha lá, viado. Tá em choque. Não quero mostrar, tá? Não quero. E afirma essa voz aqui, essa voz tá de viado, hein? Acabou. Ela também tem que agrossar a voz. Como é que é o negócio aqui, ó? Fala, rapaziada. Valeu, rapaziada. Fat biche. Fat biche. Até que enfim mudou aquela porra lá que tava me irritando. Esse é o rogizão. Ih, vamos ver. Esse é o técnico que ganha tudo? O meu tá aumentando. Beleza. Então, pra mim jogar contra o burro. E cara, vem, Mbappé. Dá na alma dele, pô. Volta pra marcar. Ih, aquele esquema pra segurar o João Félix. João Félix não faz... Mentira. Eu ia falar do cara. O cara já fez... O cara já meteu dois. Já deixou dois. Aí. Temos com o Anjo Gabriel horrível. E eu tô... Ah, eu não podi. Não quero, escuto. Nossa, o caraca se fizer, hein? E as... E as quartas de final vai ser fenomenal. O caraca se fizer. Sim, é, louco. O que tá com? Aí, ele também... E o Flamengo sobe a pressão. Ei, Caracas. Nossa! Minha... Minha nossa! O Caracas vai tirando o Flamengo da competição. Nossa! Ele fez! Ele fez! Ele fez! Você fez, né? Coisas que só um braço... Um braço aos 49! O cara mete um golaço da... Todo mundo na área, hein? Subiu todo mundo. Que louco! O cara testava forte do zagueiro. E o Flamengo classifica a 49! Palmeiras meteu 5 a 0, pode ir! Se é louco! É meio espátula do Marcos. Se é louco! Tá por lá! Voltamos! Fico ganhando! Quanto sempre! Será que... Será que... Porra, mas tá bom. E o Conor de São Paulo foi expulso! Olha o Sport! Era só as palavras dele! Tô nem aí! Sete pontos a gritar, né? Jú! Não é? As quatro é de final, vai pegar fogo! Primeiro... O jogo da Cingai será no Mineirão! Porque o Atlético não tem estádio! E o segundo será no Alinspa! O que é que... Ó, rapaziada! É esse aqui que eu tenho que segurar, ó! Daqui a pouco ele vai arrumar, ó! Já deu o zoom! Ó, vou colocar ele agora, ó! Um, dois... Calma! Calma! Não é esse não! Não é esse! Ah, ele aí! Vou parar ele, rapaziada! Tenho que parar isso aqui, ó! Porque o cara é uma besta! O cara é um demônio! Joga do lado direito! Vou parar ele! Eu tenho que fazer uma defesa... Que o João Félix tem! É um bi-destro! Em cima deles, hein! Caraca! Rapaz! Ele tem! Agora eu quero ver! É pra derrubar técnicos! Você nem botou o porra pra rodar! Tá rodando o caraca! Seu burro! Caraca! 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 Vai dar pros amigos na boca! Diga! Aderinho, nota que não é o do Riff! Deus me livre! Tá bom! Dá muito forte! Aquele cara não tem essa aqui, ó! Não! É! Tá horrível! E essa camisa aqui é pesada, ó! Gabriel, oito! E até aqui o Palmeiras vai fazendo placar a mão! Que ninguém passa! A torcida gritando! Ninguém é atacante de raça! E o Palmeiras mandou na partida! E o jogo vai sendo, ó! Jogo bom, hein! 50x50! E tem um xuxa a mais! Dentro do Mineirão, esse é um resultado bom! Mas eu quero meter 3x0! Olha que o Dona Aroma não toma o amarelo! Sai de longe, irmão! Deixa eu reclamar com o alto, que aí você vai me fuder, hein! E eu fiz uma burrada! Fiz uma burrada! E agora pode ver se pode ser o erro de tu! Aqui, Renato Caes! É, amigo! O Bolivar! Chama Renato Caes! Com 20 minutos, vamos trocar, hein! Trocar o caralho! Trocar o caralho! Sabe, vai entrar! E o Eva! Minha Nossa Senhora! A cara... A Renato, ele fica incrédulo ali! Como diz a Márcia! Ele fica incrédulo ali! Olha, sabe! 2x1! Vamos lá! Faz mais um, Palmeiras! Eu te amo! Dentro do Mineirão! Mas tem a volta ainda! E tem uns que não gostam de ver minha vitória! Porque sabe que vai bater de frente com o Tainé, porra! Sim, sim, já! Calma! Filha da puta! Empatou! Você tá puta mesmo! Porra! Para tudo, que agora é a volta! Numa News Park! Ele foi em 3, 2, 8... Que testada do Matheus Bebeto, hein! É, lembrou o pai na Copa de 94! O moleque tem estrela, né? E o Emirado Zabro já mandou o contrato! Vem, menino! Vem, menino! Vem, menino! Vem, menino! Vem, menino! O time é esse! Vamo pro jogo! Que seja tudo o que Deus quiser! Faz a linha branca! Se eu for eliminado, eu não vou apostar! Vamo lá! Vamo, Palmeira! Caralho! Tem que marcar o João Pé! Tem que marcar o João Pé! E ele não quer falar! Que ele tá com medo do seu carro! Que ele disse que eu tenho a boca santa! E foi! Curtiu de onde expulso! Vai sim mesmo! Não, não, não! Ele sempre tem expulso, calhar! Ei! Menos um, menos um, menos um! Ei, é isso aí! É isso aí! A proposta é essa! E o Instagram abriu pra cá! E está incrédulo! Vai mexer? Boa, lógico! Pode mexer você primeiro, meu amigo! Calma! Só que eu só não quero que você tenha assustado, tá bom? Tá? O jogo é isso mesmo, entendeu? Gols, né? Como diz aqui, carinha de São Paulo lá, né? Brincadeira, né? E o Palmeiras vai engolir no jogo! Posso ir de bola? Só dar Palmeiras! Caralho! Tomando o cu! E o... O que que eu vou arrumar aqui? Recheados, né? Sai Jorge! Que foda! Não quero saber! Ih, ele tá incrível, filha da puta! Quem empanou? Isso aí passou! Isso aí que eu vou fora! Minha Nossa Senhora! Cadê o Prosta? Tá gravado! Tá gravado! Não vem tirar não! Vai tomar no seu cu, cara! O que eu posso fazer? Carinha foi expulso! Semi-final da Liberta! Tem que respeitar! Valeu, valeu! Vou ganhar aqui! Se pá, eu faço um vídeo depois! Valeu! Fraco! Meu papo!